Minha cliente veio ser modelo de corte pra mim e disse que eu podia fazer o que eu quisesse com o cabelo dela. É claro que eu não sou bobo, então eu conversei com ela antes pra saber também do que ela tava disposta e o que ela não gostava. Propus pra ela que a gente fizesse um chanel bem despojado, que eu achei que era a cara dela. Mostrei fotos e ela falou que gostava muito desse comprimento, então bora lá. Será que ela vai gostar da minha sugestão? Vamos ver. A base do chanel é cortada numa linha côncava. Reparem que minha linha também é côncava e que eu corto seguindo o mesmo formato da divisão. Sempre checando se tá do mesmo tamanho dos dois lados. Cortes como o chanel eu gosto de começar cortando o cabelo molhado. Isso porque ele é um corte que tem uma estrutura muito forte. Eu sinto que com o cabelo molhado a gente tem mais precisão na hora de criar essa estrutura. Ah, eu também sugeri pra ela fazer uma franja. Ela me mostrou o tipo de franja que ela já teve, que ela não gostava. E eu mostrei essa pra ela porque tinha muito a ver com a proposta que ela queria. Ela queria suavizar a linha do maxilar dela e essa franja foi em cima do pedido. Por isso que mesmo ela dizendo que eu poderia fazer o que eu quisesse, eu fiz sugestões. Ela tinha que aceitar ou não. Até porque essas coisas são muito subjetivas. O que eu acho bonito pode ser que ela não ache. Base feita, a gente vai secar o cabelo e fazer a finalização. Eu gosto muito de fazer o acabamento do corte com o cabelo seco. Essa é a parte da assinatura que vai dar personalidade pra esse chanel. Como eu queria uma coisa mais despojada, pontas mais soltas, a gente fez desse jeito. Por isso que cada corte de cabelo é único. Inclusive, viram que linda que é minha tesoura? A Santa Clara arrasa muito, né? Fiz algumas ondinhas, perguntei se ela gostava de volume, porque eu amo o volume. Soltei pra ficar bem volumoso, usei cera em pó e um pouco de spray pra poder finalizar. Eu amo efeito bagunçado com esses cios meio soltos em cima da cabeça. O importante é que ela amou também. Eu achei que combinou muito com ela, deu muita personalidade. E é isso, espero que tenham gostado e até a próxima.